Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que nos últimos anos tem se tornado muito comum nas redes sociais. Suplementação e imunidade. Quais suplementos que podem auxiliar o nosso sistema imune e com isso ficarmos mais protegidos com relação a tantas infecções, tantos vírus, tantas doenças que podem nos acometer? Bom, primeiro de tudo, antes de pensarmos em suplementação alimentar, nós precisamos pensar em um estilo de vida que fortaleça o nosso sistema imune e nisso eu vou reforçar com vocês alguns aspectos que são considerados básicos, mas no entanto nunca foi tão difícil fazer o básico. Sono. O sono é o nosso grande modulador do sistema imune. Se você não tem um sono adequado, meu filho ou minha filha, você pode se entupir de suplementos porque o seu sistema imune não será 100% efetivo. Então, primeiro de tudo, dormir as boas 7 a 8 horas de sono todos os dias, de maneira profunda, com qualidade. E aí, podemos falar sobre suplementação alimentar que poderiam auxiliar na qualidade do sono e indiretamente ajudar no sistema imune. Então, além de uma higiene do sono, um local apropriado, confortável, dura quando o marido ronca igual uma serra elétrica, daí acaba ficando complicado, mas o ambiente relacionado a som, iluminação, um quarto bem escuro, você pode lançar mão de aromaterapia, lavanda, pode ajudar muito, seja pingando no travesseiro ou então usando um difusor. Então, a temperatura do quarto, nem muito gelado, nem muito quente, né, dentro das possibilidades de cada pessoa. A partir disso, sim, avaliar se necessitamos de algum suplemento para o sono. Aí pode entrar melatonina, podemos entrar aqui com glicina, para que citar dois exemplos bem efetivos para melhorar a qualidade do sono, mas desde que se tenha feito a higiene do sono, não vai ficar com o smartphone lá grudado na sua cara na hora de dormir. Então, é um momento realmente de tranquilidade. Chás podem ser também muito bem-vindos, camomila, erva-cidreira, molungu, passiflora. Então, é aquele momento de tranquilidade para você dormir bem e automaticamente adequar o seu sistema imune. Segundo ponto, falando aqui da alimentação, um grande erro restringir alimentos fonte de carboidrato. Carboidrato é a base do nosso sistema imune. A questão é que quando eu falo carboidrato, eu não estou falando aqui de bolacha recheada, não estou falando aqui de carboidrato de doces. Estou falando aqui de carboidratos de frutas, de tubérculos, de cereais integrais, carboidratos com boa origem. Então, muito cuidado na restrição da ingestão de alimentos fonte de carboidrato. Outro ponto, o exercício é fundamental para a nossa saúde, mas um excesso de exercício, um exercício mal planejado, ele acaba também afetando o seu sistema imune. Então, mesmo um atleta profissional, ele precisa de um planejamento de treino muito bem organizado para que não tenha uma sobrecarga e, com isso, traga consequências negativas para o seu sistema imune. Qualquer deficiência de vitamina e mineral também vai afetar o seu sistema imune. Então, é errado nós dizemos que a suplementação de vitamina D ajuda no sistema imune. O correto é, níveis adequados de vitamina D são fundamentais para o sistema imune. E esses níveis adequados de vitamina D podem ser provenientes da exposição solar e, caso a pessoa não tenha esse nível adequado, aí entramos com a suplementação. A mesma coisa para zinco, selênio, vitamina C, são vitaminas e minerais fundamentais aqui para o sistema imune e, por isso, nós precisamos obtê-los por meio da alimentação, mas, quando se encontram em níveis baixos, aí sim entra a suplementação para adequá-la. Na época da pandemia, começou a ser uma febre dos suplementos à base de zinco e o zinco é fundamental para o sistema imune, só que o excesso de zinco também pode trazer consequências negativas. Então, é o equilíbrio. É identificar, preferencialmente, por meio de exames laboratoriais, qual vitamina ou mineral está em deficiência e, aí sim, estar adequando. O profissional de nutrição, ele faz esse ajuste entre exames e também com o consumo alimentar habitual do paciente. Então, fica algo muito mais assertivo. Então, depois de tudo isso, se ainda for necessário algum suporte para o sistema imune, aí entra uma pessoa que é mais susceptível, seja pelo ambiente em que ela convive, seja alguém de uma idade mais avançada. Então, alguém que tenha uma necessidade extra, além dessa base, de estar protegendo o sistema imune. Então, nós precisamos aí pensar em algumas outras possibilidades. Por exemplo, um suplemento que não é muito popular, mas é fantástico para imunidade, é a lactoferrina. A lactoferrina encontrada no leite mater acaba sendo um ótimo adendo com relação à imunidade. O adendo extra, própolis. O própolis é, sim, muito bom para a imunidade. A questão é a qualidade desse própolis. Então, realmente, precisamos de um suplemento e ou um fornecedor de própolis que realmente tenha uma ótima qualidade. Beta-glucanas encontrada na veia, leveduras nutricionais, mas que também nós podemos utilizar na forma de suplementação alimentar. Beta-glucana pode auxiliar esse plus extra com relação aqui ao seu sistema imune. Avançando um pouquinho mais na questão técnica, podemos falar aqui de fitoterapia, ashwagandha, austragalos membranáceos. Também são duas possibilidades de fitoterápicos para potencializar ainda mais o sistema imune. A glutamina é muito, mas muito popular com relação ao sistema imune e é algo que é fomentado por muitos atletas, influenciadores também, que alegam, e inclusive profissionais também da nossa área, alegando que a glutamina é interessante com relação ao sistema imune, mas isso jamais foi comprovado. Então, hoje a informação está disponível para todos na internet, quando devidamente muito bem procurada com relação às suas fontes. Então, não é algo que você precisa ficar acreditando em mim ou em outro. Então, vai lá e tira suas próprias conclusões. PubMed é ali o nosso maior portal de artigos científicos. Digita lá glutamina e imunidade e você vai encontrar que não existe nenhuma evidência relacionada à glutamina e imunidade, salvo a uma exceção indireta com relação à saúde intestinal. Quando nós precisamos melhorar a permeabilidade intestinal do paciente, a glutamina é uma possibilidade. Então, o intestino é fundamental para o sistema imune. Então, a glutamina indiretamente pode atuar, mas não dessa maneira como eu vejo, 5 gramas por dia, são dosagens mais elevadas em momentos específicos, uma dosagem mais aguda. E falando de intestino, nós precisamos ter uma saúde intestinal adequada, mas isso não significa que probiótico é bom para a imunidade. Nós precisamos primeiro identificar o que essa pessoa precisa melhorar com relação ao seu intestino. Às vezes é mastigação, atenção plena na refeição, é uma ingestão mais adequada de água, uma ingestão mais adequada de fibras, uma diversidade nutricional maior, ou seja, não adianta comer salada, tomate e cebola. Não, você precisa comer tomate e cebola, brócolis, coberflor, rúcula, almeirão, acelga, alface, uma diversidade nutricional muito grande. Assim como não adianta comer só banana, tem que comer banana, uva, pera, morango, o máximo de variedade possível com relação a frutas. Então, essa diversidade nutricional é fundamental. Às vezes, o intestino não está em boas condições por um excesso na ingestão de proteínas. Alimentando bactérias proteolíticas, aquela pessoa tem um desconforto com relação ao seu intestino, muitos gases, vai no banheiro e interdita a casa. Então, nós precisamos identificar qual o problema no intestino para, aí sim, identificar se é necessário uma suplementação com prebiótico ou, então, em algum momento mais específico, utilizar probióticos. Então, precisamos, como vocês entenderam, de um organismo em funcionamento pleno, seja com relação a sono, seja com relação a exercício físico, seja com relação a alimentação, aí refletindo na saúde intestinal e automaticamente no nosso sistema imune. Lembrando que, quanto mais nós vamos envelhecendo, mais frágil vai ficando o nosso sistema imune. Portanto, quanto mais vamos avançando na vida com relação à idade, nós precisamos tomar mais cuidados com relação ao sistema imune. Às vezes, você, aí com 25 anos, a base ali das informações já seja o suficiente, mas para o seu pai, um pouco mais e para o seu avô, maiores cuidados ainda podem ser necessários com relação ao sistema imune. Espero que tenham gostado. Dicas aqui curtas, diretas, mas espero que bem efetivas. e deixem aqui nos comentários quais são os vídeos, quais são os assuntos que vocês mais gostariam de ver por aqui. Contem sempre comigo. Um forte abraço, pessoal.